Música Homem que cometia abuso sexual contra a própria filha mata a mulher com seis facadas depois de ser denunciado por ela à polícia. O crime aconteceu no município de Marechal Tomatogo. Depois de matar a esposa esfaqueada, Genivaldo Batista Bezerra, 38 anos, foi se refugiar na mata, em local bastante conhecido por ele que é exímio caçador. A polícia militar começou a busca pelo infrator na sexta-feira, só vindo a encontrá-lo no sábado com a ajuda de homens da comunidade. Genivaldo foi levado para a delegacia de Marechal Tomatogo e precisou vir escoltado pela polícia para Cruzeiro do Sul para não ser linchado pela população talmaturguense. A gente reforçou as buscas e por volta de 11 horas para o meio dia, de domingo, ele foi capturado e recambiado para a cidade de Marechal Tomatogo, próximo ali, e consequentemente de aeronave para a cidade de Cruzeiro do Sul. Genivaldo Bezerra vinha sendo investigado pela polícia civil pelo crime de abuso sexual contra sua própria filha de 14 anos de idade. A primeira vez que Genivaldo Batista Bezerra foi denunciado pelo crime de estupro contra a própria filha, mãe e filha foram convencidas a negar o fato diante da justiça. Passado quase dois meses, Maria do Socorro resolve confessar que flagrou o marido estuprando a própria filha. Com isso, ela foi morta com seis facadas desferidas pelo próprio marido. Essa investigação começou no final do mês de fevereiro, a partir de uma denúncia feita pela avó da menina, que foi até a unidade policial lá em Marechal Tomatogo, e mencionou isso, de que a neta estaria sendo abusada pelo pai. O crime bárbaro aconteceu no momento em que a região do Juruá registrava mais de 100 dias sem homicídios. Legenda Adriana Zanotto